Salve, salve rapaziada, Thiago Taz na voz, é isso aí, tamo junto, canal Gamers, Futebol e Resenha Tamo chegando aí com notícias sobre o Timão, sobre o Corinthians rapaziada É, tá tendo novidade no Timão devido a essa pausa aí, né, da data FIFA O Corinthians tá treinando e se movimentando aí nos bastidores e temos novidades Craque Neto soltou nessa tarde de hoje que informações do Souza O jogador Michael, ex-Flamengo, está chegando por empréstimo Tem conversas com o Corinthians já adiantadas e só aguarda a liberação do seu clube lá na Arábia Então é isso aí, Michael pode estar chegando por empréstimo ao Corinthians Uma boa contratação, uma bomba aí pro Corinthians, né, que não anda bem das pernas E fora, né, dos gramados, não anda bem também na questão administrativa Mas isso é outra questão, em outros momentos iremos falar sobre isso Mas a bomba do dia é Michael por empréstimo no Corinthians, beleza? Vamos trazer aqui outras informações também pra vocês estarem cientes aí do mercado do Corinthians Tem algumas saídas acontecendo no Timão Contratos se encerrando, né E acreditamos aí que muitos outros jogadores irão sair ainda A primeira saída já decretada, dada como certa É a saída do Rafael Ramos, lateral direito Que veio lá de Portugal Indicação do senhor Vitor Pereira Né, rapaziada? Um jogador aí de baixa qualidade Que não rendeu, teve algumas oportunidades Jogou mal Quando teve oportunidade Mostrou que é fraco, limitado E não tem condições de vestir a camisa do Corinthians Eu disse quando ele chegou que ele era fraco e limitado Mas graças a Deus aí ele já tá indo embora E detalhe Não vai fazer falta pra nós Vai com Deus, vai fazer pastelzinho de Belém Lá em Portugal Senhor Rafael Ramos, forte abraço Outro que está de saída Tem palavras aí com times da América do Sul É o Romero, rapaziada Um jogador carismático Querido pela torcida corintiana Só que na segunda passagem Não veio muito bem Teve muitas oportunidades Não marcou nenhum gol Não deu nenhuma assistência Fraco, fraco, fraco Nessa segunda passagem Um cara que Quando chegou no Corinthians Demonstrou muita raça Muito aguerrido Muita vontade Se tornou ídolo da torcida corintiana Fez gols Bons jogos Mas na segunda passagem Eu acho que ele esqueceu o futebol lá fora E não trouxe dessa vez aqui Então Como diz o Maravilha do programa Caraclino Neto É Alegria nos olhos e tristeza nas pernas Romero, forte abraço Sucesso Na sua carreira E agradecemos pelos serviços prestados Na sua primeira passagem Beleza? Outro que está saindo do Corinthians Rapaziada É Nosso Comandante Balbuena Infelizmente Está saindo do Corinthians aí Já tem negociações com o Fluminense O desejo dele é continuar no Brasil E está saindo do Corinthians Nessa segunda passagem Assim como o Romero Não foi bem Teve alguns jogos Oscilou demais Mas infelizmente Não deu certo E Infelizmente está deixando o Corinthians aí Com Um péssimo aproveitamento Queríamos que Tivesse sido diferente Pois é um ídolo do Corinthians Um grande jogador Temos que Aplaudir aí pela sua carreira Né Sempre foi dedicado Estava treinando bem Mas Chega uma hora que a fase não é boa E não vai encaixar O time já não está bem E a zaga não está no bem Né Ele e o Gil já não estavam mais se entendendo ali E o Vanderlei optou Pela Pelo afastamento dele Né Pois o contrato já está se encerrando E E a vida que segue Forte abraço Boboena Sucesso na sua carreira Até mais Seja feliz aí Por onde você Passar É rapaziada O Corinthians está com essas movimentações aí Nos seus bastidores Não temos mais nenhuma outra Notícia aí Referente a saída ou chegada Já demos essa Bomba aí né Do Michel Aguardamos Aguardamos que venha mais jogadores Mas para que isso aconteça Prestem atenção O Corinthians precisa pagar o Mauro Bozzelli Atacante Que entrou na justiça contra o Corinthians Do trabalho né E o Corinthians está devendo ele aí Uma boa grana Questão de milhões aí Então o Corinthians tem que pagar essa dívida Para que Não entre o Aquela Parada da FIFA aí Que Que barra as contratações E se isso acontecer O que aconteceria com o Corinthians Seriam três janelas Sem contratar Sem contratar ninguém É rapaziada Punição de três janelas Aí o Corinthians não pode contratar ninguém Se não fizer o pagamento Do Mauro Bozzelli Informações nossas É que já estão conversando Para fazer esse pagamento Mas até agora Nada Não tivemos notícias Que foi pago Conversas ao tempo inteiro Isso é fato Às vezes A maioria das vezes é mentira Outras É especulação Não sabemos No que acreditar Então Corinthians Pago Mauro Bozzelli Para que a gente contrate Precisando de jogador urgente Estamos aguardando aí Já assinou um pré-contrato Com o Matias Rojas Possível chegada do Michael Precisamos de mais um zagueiro Um lateral direito E um atacante Se não falar de um atacante Não tem condição Só temos o Yuri Alberto Está em uma fase Está sem condições Precisamos de um atacante urgente Tomara que ele possa ser vendido E o Corinthians ganhe dinheiro Porque tem especulação É da Inglaterra Então vamos aguardar aí Novas informações Essa aí é uma movimentação Do Corinthians Rapaziada No nosso canal Gamers, Futebol e Resenha Queremos deixar aqui Você bem atualizado E acreditamos aí Numa reformulação No Corinthians E que possamos voltar Ao topo Da onde nós não deveríamos ter saído Beleza rapaziada Estamos passando por uma crise E acreditamos na recuperação do timão Mais um recadinho pra vocês Marca Queto Nosso patrocinador Bonés Agasalhos Da marca Queto Vai estar na descrição Você que quer adquirir Os nossos bonés Os agasalhos E também camisetas Próximos vídeos Vamos estar Trajados Com a camiseta Pra você ver A qualidade Do nosso produto Forte abraço Tamo junto E é nóis Vai Corinthians E é nóis